Doze mola no meu pé, vulgo imã de mulher, quadrada protege de fé, a morte caçando qualquer Doze mola no meu pé, vulgo imã de mulher, quadrada protege de fé, a morte caçando qualquer Falo alô, me dá de nóis, cê se fudeu, pente na cinta e você nem percebeu, menor trajada, peita de time europeu, MP5 segue protegendo os meus Falo alô, me dá de nóis, cê se fudeu, pente na cinta e você nem percebeu, menor trajada, peita de time europeu, MP5 segue protegendo os meus Tô a personificação da vitória, talvez por isso que eu só andi de Nike, tipo Evair de verde eu faço história Postei foto com a caia, lá deu like, me boto pra cima, me sinto elevado, meu mano atrás da jaula tá trancado Menor dormindo com uma glock do lado, e ainda dizem que a culpa não é do estado Tiro pro alto, liberaram mais um lote, criar trajado só tá portando o lacoste, peça do lado, nóis não conta com a sorte Acende outro, no copo tem passaporte, falou me dá de nóis, cê se fudeu, pente na cinta e você nem percebeu Menor trajada, peita de time europeu, MP5 segue protegendo os meus Andando sozinho na estrada, contando dinheiro no quarto, tristeza ocultar balaclava, sudreca e não sou uma farsa Lacocha, esporte no pote, nessas mina eu empurro e é macha, eu sei que seu pai usa farda, mas eu não me timizo com arma Bloca, dispara, são igual nadinho jogando na França, essa mina pilada, cola na minha goma e a bunda balança Ratana quebrada, essa fita é feia igual branco de trança, baile da Itália, vários minutinhos travado de lança